I'm Stronger, atenção, foi dada a partida, atraso para 9, have fun. Toma a ponta, nota mil, livrou cabeça e pescoço de vantagem, lá por fora avança Red Saitin. I'm Stronger junto aos paus em terceiro, Miverda em quarto, Majestade em quinto, have fun. Lá por fora tenta a sexta colocação, final da reta oposta. I'm Stronger avança sobre o Red Saitin, nota mil, vai se atrasando para terceiro. Em quarto, Miverda, have fun lá por fora em quinto, avança tenta a quarta. Vamos passando da primeira para a segunda metade da grande curva, I'm Stronger, Red Saitin, Red Saitin, I'm Stronger, cabeça a cabeça. Nota mil aparece em terceiro, have fun lá por fora botou quarto, Miverda já balançada em quinto. Nina Kraves em sexto, balançada Majestade em sétimo, final da grande curva. Red Saitin, I'm Stronger, nota mil agarrada em terceiro, em quarto, Miverda, have fun em quinto. Nina Kraves em sexto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Red Saitin lá por dentro, I'm Stronger, cá por fora, nota mil mais próximo, em terceiro, Miverda em quarto, have fun em quinto. Em frente às especiais, I'm Stronger tem cabeça, pescoço, meu corpo de vantagem. Red Saitin em segundo, nota mil, em terceiro, Miverda em quarto, em frente às especiais. I'm Stronger na ponta, nota mil, encurta por fora, tomou a segunda e avança por fora. I'm Stronger, nota mil, nota mil, I'm Stronger. I'm Stronger tem meio, corpo de vantagem, nota mil, corre em segundo e tenta avançar por fora. I'm Stronger, nota mil, I'm Stronger tá brigando, murchou as orelhas, nota mil em segundo, avança por fora. Vai livrando cabeça lá por dentro, I'm Stronger em segundo, tenta voltar, cabeça, cabeça, cruza a faixa final. Entre I'm Stronger, nota mil, nota mil, I'm Stronger, depois Miverda, depois Nina Kraves e as demais, vamos aguardar o placar. I'm Stronger em segundo,拜ós menudo, highlights deiketas e as demais, vamos aguardar o placar. Vamos lá.